Falex Metal aqui, hoje trazendo no quadro os donos dos Actions, Feiticeira Escarlate, vamos para a vinheta? Isso aí pessoal trazendo hoje, Feiticeira Escarlate, Marvel Legends, Hasbro, esse aqui é um cartelado mais clássico, tem uma das linhas da Marvel Legends, como várias outras, uma olhadinha na caixa, na embalagem, aqui uma arte dela, detalhes, aqui mais para trás, aqui nas costas da embalagem, tem aqui breve data files em algumas línguas, inclusive o português, e é isso aí, vamos tirar da embalagem, e voltamos galera, com a Feiticeira Escarlate fora da embalagem, vamos começar pelos acessórios, que basicamente são efeitos de magia, então está aqui, dois efeitos, que pelo formato parecer colocado no antebraço, esses dois círculos devem ser colocados, imagino eu, ali no punho, na mão, nas mãos, né, caiu um aqui, peraí, pronto, e a própria Feiticeira Escarlate, vamos dar uma olhadinha nos detalhes, curso, escultura, escultura, muito bonito, botas, ok, vamos dar uma olhadinha nas articulações agora, feiticeira, deixa eu só colocar isso aqui mais para cá, vamos lá, terceiro Escarlate, não olha muito para cima, devido ao cabelo, para baixo também não, tem o giro normal, temos aqui o ombro, articulação no ombro, também tem giro, cotovelo, articulação simples, mas tem giro também, o próprio cotovelo, aqui no punho, tem giro, flexiona, tendo de, achei que era a louvera articulada também, mas não, só o cotovelo mesmo, aqui, parte do abdômen, parece ser uma joint ball, não tem articulação na cintura, no quadril, pernas, aqui levanta, frente, atrás, tem o giro aqui na coxa, joelhos, articulação dupla, aqui no tornozelo, também tem giro, flexiona, estende, capa é um plástico macio, aqui as magias, depois, esqueci de comentar, aqui já é um plástico rígido, então toma cuidado, rígido, mas não 100%, esse aqui já é mais macio, beleza, vou tentar colocar algumas magias aqui, que são os acessórios, que vem, aqui ó, fica na mão, imagina que esse deva ser assim, então, esse, não cai não, deixa eu ver, assim, não sei lá, encaixar aqui, vamos ver o efeito, vai ser mais ou menos isso, acho que se fosse nesse, nesse círculo aqui, esse espaço menor, talvez ficasse melhor, tá vendo, ó, tem um ciclo menor aqui, aqui fica melhor, aí sim, então, vamos ver quanto que ela mede, normalmente o padrão Marvel Legends, são 15, esse aqui já tá um pouco mais, esse aqui tá com 16 centímetros, outra nota, cara, eu gostei, uma figura simples, tal, acessórios basicamente, são só os efeitos de magia, não vem com outras, as pares de mãos, tal, a cabeça, essa é tudo, só o, só mesmo esses efeitos, pintura, tá legal, gostei da escultura, pintura do monstro, achei show, então, eu vou dar uma nota, 9, beleza, e aí, diz aí pra gente, o que vocês acharam, gostaram da figura, comprariam, e pra ajudar a gente, se inscreva, dê aquela curtida, deixe seu comentário, beleza, e até o próximo vídeo, valeu!